As mudanças no projeto de duplicação da PR-445 e a segurança da obra foram discutidos hoje em uma reunião no Ministério Público, mas a promotoria ainda não obteve as respostas que esperava. Nesta reunião, pouco se avançou. Os engenheiros da construtora Sanches Tripolone não vieram. Participaram apenas o promotor Paulo Tavares, engenheiros do Clube de Engenharia e Arquitetura, um vereador e o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, que não trouxe as respostas esperadas. Ele disse que em maio a duplicação da PR-445 estará pronta e garantiu que o DR está acompanhando e fiscalizando a obra. Nós sempre trabalhamos na exigência do melhor trabalho. O que eles estão executando, nós aprovamos ou não aprovamos. Quando não aprovamos, eles têm que refazer o serviço. Sobre as trincas no viaduto entre a PR e a 10 de dezembro, José Ferreira Heidegger afirma que a obra é segura. Que medidas que vocês tomaram para dar essa segurança? As medidas que nós executamos todas as obras, estão executadas a 10 de dezembro, foram feitos todos aqueles reforços no muro e agora estamos fazendo a parte de pavimentação. Uma nova reunião para mais esclarecimentos sobre as alterações na obra de duplicação da PR-445 foi marcada para o dia 3 de fevereiro. A empreiteira e o DR deverão apresentar os projetos. O que nos vai validar essa obra é justamente o resultado da próxima reunião. É justamente ali que nós vamos buscar elementos e vamos fazer com que se conclua sobre a validação da segurança da obra. Desde setembro, esses projetos estão sendo solicitados à construtora e ao DR. A grande pergunta é qual a justificativa técnica para a substituição de técnicas seguras por outras mais baratas. E quem autorizou essa mudança? No cruzamento da PR-445 com a Avenida Harry Proché, por exemplo, deveria haver um viaduto elevado. E foi feita uma trincheira. Mas a maior preocupação é com as instalações de contenção. Essas implicações se fazem necessárias para que nós possamos, num primeiro momento, garantir a questão da segurança e depois, na sequência, verificarmos a questão aí também do financiamento. Se projetos mais complexos foram deixados de lado e projetos mais simples foram apresentados na sequência, Evidentes que tem que haver uma compensação financeira para essa mudança.